Fala pessoal, já começa dando like e se inscrevendo que eu já vou mostrar a mod de árvore realista Já vou ir quebrando aqui a madura, olha como é realista que essa árvore caiu Olha aqui nada Só não pode chegar perto dela porque senão ela te joga pra longe Eu falando e eu consegui ser jogada Mas vocês viram a animação de como é realista essa árvore caindo Pera aí Vou dar um pequeno corte pra eu chegar lá logo Finalmente eu cheguei gente E olha, eu consegui chegar em uma vila Que legal Aqui tem outra árvore Eu vou pegar porque eu preciso de mais madeira pra fazer recursos e ferramentas Eu vou pegar essa madeira logo e sair correndo Eu não quero ser jogada de novo Ai, poxa, eu ganhei um buraco As folhas atravessaram Vou embora Agora eu vou... Nossa, essa vila é bem legal, pera aí Agora eu vou craftar algumas... Fazer umas madeiras E agora eu vou fazer uma craft table e gravei E agora eu vou fazer uma picareta de madeira Pra conseguir me minerar Pronto, agora eu vou cavar pra baixo pra ver se eu consigo umas pedras Vou dar um pequeno corte Ó gente, agora eu cheguei no ferreiro E eu já tô comendo uns caqui Que a árvore me deu Come, 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 come E agora eu vou ver o baú do ferreiro Ó... Opa, de um monte de coisa boa Espada Eu vou pegar Picareta Bota E ferro E pão Também Vou pegar Vou mostrar essa armadura aqui Vou ver o... Vou ver se tem outro ferreiro Pra eu fazer uma armadura completa A única coisa que eu quero é uma armadura completa Quero terminar esse vídeo full, full ferro Cadê um ferreiro? Olha gente Até a árvore caída é realista E ela tá com uns rachados também Olha, ó Oxi A árvore tem rachado Que massa Olha que tá aberto Olha Tem o Minecraft 2 aí, ó Como vai ser as árvores do Minecraft 2 Mas isso é só um datapack Um monte Olha É rachado Vou pegar essas madeiras pra fazer uma ponte Peraí O que acontece se eu derrubar uma só árvore? Ah Não vou derrubar não Agora eu vou procurar outro ferreiro Aqui tem um aldeão Tá ali, tá ali, tá ali Ah, o trabalhador Eu vou deixar umas coisinhas pra ser outra pessoa Entrar no meu servidor Vou deixar uma espada E essas armaduras Ah Eu vou deixar ouro também Pra que eu quero ouro? Aí eu vou deixar essa bota Agora eu vou fazer uma ponte daqui até lá Pra ninguém ter que ter esforço pra ir pra lá Pão Agora eu vou pegar essas outras madeiras Essa daqui ficou meio torta Agora eu vou tentar fazer uma pra cá E Ficou feio? Peraí Pronto Depois de tanta tentativa eu consegui Agora eu vou sair correndo Uma borboleta Vem Vem borboleta Vem borboleta Vem, vem, vem Morreu Vou comer mais caca aqui Agora eu vou pegar a terra Pra pegar o Iron Golem Tá ali Vou provocá-lo Toma Agora eu vou sair correndo Procurar um lugar que ele não possa ser pirulada pra me pegar E agora eu vou fazer uma ponte Agora pode vir Iron Golem Oxe, o bichão é uma tartaruga Espera aí Finalmente ele chegou Bora Toma Oxe Gente, o machado agora ele tem um carregamento Isso daí é da atualização da roupa Porque o machado não tinha esse carregamento não Ele até com a vez E demora um tempinho Ele dá uma carregadinha e pronto Morre, morre, morre Finalmente morreu depois de mil anos Oba, ferrou Agora sim eu posso fazer minha armadura Um peitoral e um capacete Agora eu vou pegar essa bancada E agora eu vou fazer minhas Oxe, eu vi uma torneira Agora eu vou fazer Ah Um capacete Ah, um peitoral, né E um capacete Pronto Sobrou ferro? Não Agora eu vou quebrar a craft table Espera aí E o que eu faço com um gato? Tem um gato aqui, ó Um gatinho Um gatinho Queria ter peixe O que eu faço com essas nozes? Ah, eu posso plantar com elas Ah, e eu não posso colocar uma árvore em cima da outra? Não Mas, será que ela cresce se eu colocar uma obsidiana? Eu acho que não, né Ó, se essa árvore quebrar a obsidiana vai ser brincadeira Mas eu acho que quando tem alguma coisa em cima dela Ela não cresce não Porque Não é a primeira vez que eu estou testando esse molde E quando eu fico em cima da árvore Eu passei Uma hora em cima da árvore E não aconteceu nada Então eu acho que Se fazer isso que eu estou fazendo agora Com várias árvores E colocar a obsidiana em cima delas Não acontece nada Sobrou uma árvore Vou tentar colocar aqui em cima Não Não dá pra colocar a árvore aqui em cima Vou colocar aqui Essa daqui escapou da obsidiana Espera aí Ah, não Vou pegar essa terra Cá, 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 cá Achou que escapou da obsidiana Gente, e o vídeo vai acabando por aqui Tchau Ah, não